O tema hoje, irmãos, é renovo, estamos todos sedentos de Jesus E nada melhor do que começar pedindo o renovo, adorando ao nosso Deus, né? Então eu vou pedir que a igreja coloque de pé, por favor Eu vou ler um versículo que remete o hino que nós vamos cantar agora Fica em Salmos 19, diz assim Os céus proclamam a glória de Deus O firmamento demonstra a habilidade das suas mãos Nós vamos cantar com o hino que ele diz Quão grande é o nosso Deus Você tem que fazer dificuldades, se tem Ele fala, se levanta pra nos amalar Mas o nosso Deus é maior de tudo isso Então eu te peço, cante com a gente, cante com o grande é o nosso Deus Glória a Deus Aleluia É, Jesus Glória a Deus É, Jesus O céu está dizendo, dizendo a terra que o grande és tu. O céu está dizendo, dizendo a terra que o grande és tu. O céu está dizendo, dizendo a terra que o grande és tu. O céu está dizendo, dizendo a terra que o grande és tu. O céu está dizendo, dizendo a terra que o grande és tu. O céu está dizendo, dizendo a terra que o grande és tu. O céu está dizendo, dizendo a terra que o grande és tu. O céu está dizendo, dizendo a terra que o grande és tu. O céu está dizendo, dizendo a terra que o grande és tu. O céu está dizendo, dizendo a terra que o grande és tu. O céu está dizendo, dizendo a terra que o grande és tu. Se as montanhas se abastem com ele, eu também Se os mares vão ao alto, eu também Se tudo existe pra te exaltar, eu também Se eu sou teu amor, eu também Eu também, eu também, eu também Se tudo existe pra te achar Se o meu Deus te exaltar, eu também Se o meu Deus te exaltar, eu também Se o meu Deus te exaltar, eu também A CIDADE NO BRASIL 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 RECONÇmedー Oh meu Deus Ouvir minha oração Eu só preciso Recomeçar Reconstruir Cada sonho Que sonhei Cada lágrima Que caiu Que fez ouvir sua voz Cada som Que sonhei Cada lágrima Que caiu Que fez ouvir sua voz Dizendo assim Tudo novo Tudo novo Tudo novo Eu vou Reconstruir Tudo novo Eu vou Reconstruir Tudo novo Eu vou Reconstruir Tudo novo Tendo que o meu amor se grita, Vou olhar para trago meu amor, Chegamos a ver. Usa a igreja, Por as que em nós Essa é a cena que eu ouvi falar Eu não tenho óbvio de Deus Ouvir minha oração Eu só quero Reconhecer Reconhecer Cada sonho que se moriu Cada lágrima que pariu Reconhecer Reconhecer Cada sonho que se moriu Cada lágrima que pariu Reconhecer 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 Exame Reconhecer 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 O poder do ar, se a mão voltar a amor O poder do ar, se a mão voltar a amor O poder do ar, se a mão voltar a amor O poder do ar, se a mão voltar a amor O poder do ar, se a mão voltar a amor Amém. 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 Às vezes nós pensamos que nós estamos sozinhos, mas com o Senhor sempre há um novo tempo, com o Senhor sempre há uma nova história. Nós dizemos, Senhor, eu não aguento, Senhor, eu não consigo. Ele pega você pela mão e estende a mão e fala, meu filho, caminha comigo. Há uma nova história. Há um novo recomeço, irmãos. Se você pudesse entender isso, tem pessoas aqui que entraram hoje nesta noite e dizem, Senhor, não aguento. O Senhor não consigo. O Senhor diz, caminha mais um pouco. Caminha mais um pouco na minha presença e eu te sustento. É eu que te sustento. Você pode cantar isso com a gente? Só as vozes. Eu vou reconstruir tudo novo, de novo. Eu vou reconstruir tudo novo, de novo. Eu vou reconstruir tudo novo, de novo. palace. O Senhor, o Keeper kanno, Senhor, eu vou reconstruir tudo. O Senhor, odoná, diagnóstico. Mozambique é o re Snap, eu vou reconstruir tudo. Pais lá... 기가 mais um naoúúúúúúúúúúú-úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúёр E para ganhar tempo, logo após, o grupo de São Guilherme já se prepara para estar louvando ao Senhor também.